Necessitamos agora com 116 jogadores, 265 que começaram Nós temos bastante atividade ainda Vamos que vamos! Liga dois Galvão! Vamos lá que toda a vida Ontem é o Caipira que ganhou o Rio Pokerfest Sacolã O Carlão que fez uma quadra para cima da cabeça Do PC que o PC está perguntando pela mãe até agora Ele não vai bater Ele não vai bater Flopou dois oito Se eu tinha dois oito e ele estava tirando para fazer que eu vou pagar a mano Trincando Pelo amor de Deus Tomara que trinque né Ah Juro no senhor também se o senhor não Senhor também se o senhor não Aí sim, vamos que toda a vida É isso O Tito Petrito está montado na ficha deve ter setenta ou oitenta mil fichas A média vinte e oito mil ele deve ter dois saberes se alguma coisa ainda Rodrigo Garrido Ainda no jogo, vamos que toda a vida Marreta aqui também junto Aquele cara só vive de Keshe Games Saiu de Curitiba, largou o emprego dele que ele tinha de funcionário público Está dois anos aqui e se mantém Esse cara é um craque Um dos maiores jogadores de Keshe Games do Brasil Fala Gordinho Ronaldinho do Pocah Brasileiro Fala O GT está reclamando aqui que O GT está reclamando que não tirou foto dele ainda O Bruno GT Bruno GT estamos aqui Bruno GT estamos aqui Beleza Eu vou avisar para vocês Eu vou avisar para vocês de novo Esse cara aí É da Liga Curitibana Se você tiver par de quatro na mão Vai pagando o seu River Que ele bate quatro setenta por cento das vezes Sempre de quatro Sempre de quatro Vamos que vamos Luizinho se ajeitado Aquele chapa lá O que come de lagosta Né meu irmão Aquele chapa lá Aquele chapa lá É brincadeira É que nem tratava o burro pandelão senhor É brincadeira O cara mandou a gente embora Fechou a foga Fechou a foga Fora de temporada Me leva um cara esse para comer lagosta Faltou lagosta a semana inteira no restaurante O cara fechou o restaurante É fechou o restaurante Não vai estar bom Não vai estar bom Não vai estar bom Não vai estar bom Mas temos que ir atrás de forra Por causa daquele Blackjack lá Que vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar Vai dar certo Esse dealer Foi o dealer Quando eu fui campeão Em 2006 Em Poker Mania Ele me deu um par de valetes Para cima da cabeça do Gistec Que está reclamando até agora Conceira Concentradaço Jogando Linda mesa Aquele cara é forrado Forramos quanto? Forramos Quanto que foi a forra? Forra Forra A forra grande que você fez São de milho? É Foi o oitentinho Grande jogador Grande craque Grande irmão Merece cada centavo que você tem garoto Vamos que todavia É isso Ainda temos uma mesa de peso lá no lado Nós temos o Toninho e o Tobias E o Santito Santito, o senhor foi para quantas? 17 mil fichas 17 mil fichas Nós estávamos com 2 mil e 200 né? É isso É, exatamente Vamos que todavia Tem futebol para buscar mais A franja está curta ou franja? Está melhorando Já tivemos pior Já tivemos pior Já tivemos pior Eu vi dois sanguinhos que o senhor pujou Aquela trinca da 1 mil triplo Salvou a patria Salvou a patria né? Eu estava perdido quando falei que estava empatado o jogo Preflop antes de mostrar Vivo disso né? Sempre que você vem aqui dá sorte Vivo disso Vamos que vamos Vamos galera E aí garoto como que está? Estamos bem Por enquanto estamos bem 20 e? 30 mil fichas 30 mil fichas A meia 28 Vamos que todavia Quebramos Quebramos? Cerrado Dali a Curitibana Ah É a nossa esperança É isso galera O vídeo vai ficar meio comprido Mas é gostoso fazer um vídeo desse aqui Com essa galera toda Lá o Nuno que foi finalista O 300k também está lá Ele levou o puxelso agora Ele levou o puxelso agora Eu tenho o chapa ai também Ah Esse cara é um cara Que pode chegar Um grande jogador E o Errico da Liga Curitibana Ah Vamos tirar o botar de trabalhar Errico né? Fecharam a Liga porra Aonde precisamos trabalhar né? E aqui Nós temos um dos maiores jogadores do Domo Da América Latina Ah Com certeza, um dos caras que melhor praticam o tal do domino, meu amigo externo. Se eu continuar te pedindo, se eu... Senta aí. Senta aí. Senta aí. Exatamente, quase três averanches e alguma coisa. Vamos que vamos. Vamos lá. Isso aí, estamos terminando aqui. Pinuca, fala alguma coisa pra gente. Quero apresentar pra você, Felipe Mojave. Felipe Mojave. Os maiores jogadores de pôquer do Brasil. Os maiores jogadores de pôquer do Brasil. É. Fala aqui pro Cristiano. Ele me apresentou o senhor. Eu acho que ele conhece. Muito prazer. Muito prazer ter visto. Acho que a gente se viu em Las Vegas, né? A gente tem que pegar como se está junto, né? Vamos, Nenê. Vamos que todavia, Nenê. Tira essa pôquer, essa camisa, Nenê. Pelo amor de Deus. Vocês vão perder, meu irmão. Vocês vão perder. Vocês vão perder. Foi promessa. Foi promessa? Foi promessa. Foi promessa. Foi promessa, meu irmão. É isso aí, galera. Estamos aqui. Não vamos ficar até o final hoje. Porque o Chip Conte vai ser feito único e exclusivamente pra nós. depois do... depois de ser levantado e vamos receber o policial. Então não adianta ficar se arrebentando porque são quatro dias. É complicado. Durancito, como é que estamos? Ali, na média. Na média? Na média. Lembrando que o Torino se acaba segunda-feira. O Torino se acaba segunda-feira à noite? Exatamente. 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 Vamos aqui, todavia. Vamos lá. É isso, galera. Mesa pesada essa aqui, bicho. Essa mesa é uma mesa complicada. Exatamente. Agora, seria uma tragédia para o torneio, se o senhor Colores me ganharia esse torneio. Pelo amor de Deus. Aí o Pauca não é pra puta que pariu o Pauca, né? Com certeza. Vai rolar. Vamos lá. Boa sorte, meu irmão. Tomara que seja. Vamos lá. É isso, galera. 108 jogadores agora estão despencando porque a chortarada está gigante e o hotel está caro e tem muita gente de fora. Vai ao raio. É aquilo lá. Vamos aqui, todavia.